Cara, aqui dá pra dizer que foi um dos melhores momentos do bate-papo com o Eliminado. A irmã do Nizam entrou ao vivo aí pra falar com ele, né? Porque sempre alguém da família acaba entrando mesmo. E ela foi pra cima da Thaís, cara. Foi tretar ao vivo mesmo, um negócio doido. Ela foi tretar com a Thaís ao vivaço. A gente vai mostrar e depois vai mostrar também o motivo pelo qual ela tretou com ele. Então foi esse o momento que a irmã do Nizam tava se referindo aí, tá? Foi esse o momento da Thaís aí fazendo isso. Que é o seguinte, o que eles estavam basicamente falando ali, ela e o Ed, né? Aquele meme que rolou do Nizam com o Davi, né? O Davi perguntando, mas você trabalha do quê? Ah, não sei o quê, mas você fez o quê? Entendeu? Ficou naquele lance. E aí ela veio falar que naquele momento ficou nervoso e tal, que isso virou meme, não sei o quê. Só que aí ela faz isso daí, esse tique que o Nizam tem, né? E a irmã do Nizam usou isso pra tretar com a Thaís ao vivo no bate-papo com o Eliminado. A gente vai seguir trazendo os melhores momentos. Se você não viu os outros vídeos, estão todos aqui no canal. Dá uma olhadinha. Os melhores momentos sempre. Eu acho que você vai gostar, então. Já se inscreve também no canal pra receber sempre. E aí Tchau. Tchau.